Música Bom, o Macaé em foco diretamente aqui do Papo Furado Recebendo a minha amiga Denise da Vaporclim, o marido dela o Fábio também Boa tarde pra vocês dois, boa noite pra quem está assistindo o primeiro horário nosso Denise, a Vaporclim crescendo mesmo, apesar dessa crise toda que a gente encontra em Macaé A Lava Jato que vai passando pelo país e vai chegando em Macaé também Mas você não tem nada com isso, você só vaporiza os carros É um Lava Jato dos mais modernos, digamos assim, pra todo mundo entender na linguagem Como é que está o trabalho, como é que está acontecendo tudo? Olha Pedro, graças a Deus o nosso trabalho é bem focado A gente decidiu abrir esse ramo de estética automotiva Mas está assim, bem divulgado na cidade, está sendo muito bem aceito Graças a Deus, as pessoas estão gostando muito Porque o carro entra de uma maneira e sai de outra A gente já mostrou hoje A gente já mostrou aí, numa filmagenzinha rápida Mas o nosso intuito é de um trabalho primoroso Um trabalho de excelência mesmo em estética automotiva É a única estética automotiva a vapor de toda essa região Porque não tem outra E o nosso trabalho é bem focado nessa excelência De entregar o carro como se estivesse saindo da concessionária Como se o dono estivesse comprando novamente Bom, vou aproveitar, vou mostrar mais umas imagens da BMW A BMW que foi para lá As pessoas estão vendo agora de novo E foi um trabalho muito interessante, muito minucioso O Fábio, eu sei que ele não gosta muito de falar Ele fica meio acanhado nas entrevistas Mas eu vou pedir, dessa vez você vai detalhar um pouquinho Só falar um pouquinho como é que foi o trabalho Porque você mexe na parte interna, na parte externa No motor, você aplica um produto Que depois a pessoa vai dando a manutenção E o carro está sempre novo, certo Fábio? Certo Assim, são os detalhes mais minciosos do carro Porque são partes que a gente vê onde o detalhe entra mais Ver mais, dar mais um brilho no carro Dar mais atenção para o carro Então, é aquele negócio A gente entra um carro usado Ele sai um carro novo Bem tratado, bem cuidado lá na Vaporcrim Então, quem for, não vai sair perdendo em nada Bom, como eu falei na primeira entrevista com você Eu falei que é um trabalho artístico, né? E isso realmente faz muita diferença Agora, Denise, empresarialmente também Vou falar com você também A gente agora, além do trabalho que é feito na Vaporcrim Empresarialmente, Macaé está uma cidade delicada hoje em dia Eu faço algumas entrevistas aqui Até o André, que é o proprietário A gente sempre comenta, fala das coisas que estão acontecendo E como é que você, enquanto empresário Enquanto residente de Macaé, estabelecida Tem seu pai, seus filhos, todo mundo O que você está vendo do nosso momento? Está pensando, está estagnado, mas você acha que melhora? Olha, a gente tem sempre que ter esperança, né, Pedro? Que vai melhorar, né? O negócio é as pessoas se unirem Ter pensamento positivo Que pensamento negativo não leva ninguém a nada, né? Não ajuda em nada Então a gente tem que ter foco no trabalho Foco naquilo que a gente está fazendo Objetividade naquilo que está fazendo Tentar fazer o melhor Sempre, que eu acho que isso dá uma diferença danada A gente dá sempre o melhor de si Nas coisas, seja lá o que for Seja em que ramo for, em que categoria for No nosso caso, a gente procura fazer sempre o melhor E eu acho que as pessoas têm que focar nesse ponto Sabe? É um ponto central É nevrálgico, é a situação É delicada da cidade, como de todo o país Mas a gente tem que inovar Tem que arrancar leite de onde não tem Então você tem que inovar E tem que ter objetividade naquilo que você está fazendo Buscar parcerias Buscar... Se um outro profissional faz um trabalho bem feito Você busca uma parceria com ele, entendeu? Busca um entendimento No meu caso, são... Tem algumas concessionárias, né? Algumas revendas de carro em Macaé Que ainda estão, né? Não em ascensão Porque não é o caso agora da nossa situação Mas estão se mantendo no mercado Estão conseguindo se manter Então essas pessoas, eu acho que a gente tem que se unir Sabe? Fazer uma união mesmo E procurar parcerias cada vez mais Para gerar serviços, pelo menos Uma coisa que eu conversei com você e com o Fábio Outra vez, eu falei O problema, às vezes, não é só a falta do dinheiro É o dinheiro não circular Porque, às vezes, foi como você falou Você abre mão do seu lucro maior Mas, pelo menos, você entra o dinheiro Para você pagar os seus custos E ainda mantém o seu nome ali E o seu comércio aberto, né? A gente mantém o nosso comércio aberto A gente tem que fazer isso Fazer circular de alguma forma Se a gente não está conseguindo sozinho Apesar da objetividade ser grande Do trabalho ser honesto Ser um trabalho, né? Bem focado É, a gente tem que procurar parceria Parceria porque ninguém trabalha mais sozinho hoje em dia No mundo, né? O mundo está globalizado Marcaia não fica longe de fora disso Ninguém pode ficar fora disso, né? Bom, correto Agora, sabe que também Agora eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho de novo da BMW Mudar um pouquinho do papo empresarial Porque realmente Ela, quando chegou lá Ela chegou de um jeito Saiu de outro Se mantém de outro jeito Lógico, agora vai ter um tratamento VIP de novo Porque eu mesmo É que acabo não levando o carro O Fábio até sempre fala Deixa que eu busco Não tem problema Até porque ele adora dirigir aquele carro É um tal de manobrar o carro Lá na Vaporpli E realmente as pessoas ficam encantadas também Com a qualidade de um carro de já tantos anos Mas ainda com aquela qualidade Fábio, o que você tem visto nos carros aqui em Macaé Que tem lhe chamado a atenção Seja positivamente e negativamente Negativamente às vezes a sugerada, né? Mas positivamente também Tem muita gente que ainda cuida bem do carro em Macaé Tem muita gente que cuida sim Tem alguns que levam o carro lá E eu dou até avaliação Como a gente faz um excurso de polimento Essas coisas assim A gente vai aprendendo onde tem mais valor no carro Então tem os clientes que chegam A gente dá uma avaliação muito ótima Tem os carros bem cuidados aqui em Macaé Não só como o seu Mas os outros aí também Tem tudo Tudo a mesma qualidade de serviço Mas é aquela, né? Tem os vacilos Tem outros que não tem Então a qualidade da limpeza São umas Tem carro com formiga também Com criança então é coisa de louco, né? Tem carro com água dentro E muita coisa Então é aquilo Mas a gente cuida Mas a gente cuida O negócio é cuidar do carro com amor Só vou fazer uma pergunta indiscreta Já achou algum material Não precisa falar o que é Mas já achou alguma coisa assim Bem inusitada dentro de algum carro? Ainda não Ainda não Ainda não Mas achei Chave Cordão que o marido deu de presente Para a esposa E perdeu Já achei Então já devolvei Mas na hora do pesado ali mesmo Até agora não achei nada Ainda não Não, é porque Macaé Todo mundo sabe É uma terra de coisas inusitadas Né, Denise? Você conhece bem a nossa Macaé E isso acontece Tem outros comércios Outras áreas Que sempre dão Alguns relatos aqui na TV Que acharam algumas coisas inusitadas Você ainda vai achar Fique tranquilo Então tá bom Denise Agradecer muito a sua presença Gostou aqui do Papo Furado? Gostei Adorei Sempre gostei daqui A próxima matéria Que eu vou fazer com vocês Vai ser um dia à noite Aqui para a gente curtir Comer uma pizza e tal Tudo por conta da TV Litoral Tá bom? Pode ficar tranquilo Então tá tudo Obrigada Depois por conta da Vaporclin Então tá certo E assim, rapaz Teve um dia que eu fiquei sem gasolina Falei me socorrer A Vaporclin foi lá Não pode deixar que eu tô chegando Do lado da casa de vocês Duas ruas Rapidinho chegou Rapidinho chegou Gente, vou me despedindo aqui do Papo Furado Obrigado Denise Obrigado Fábio Em breve mais uma matéria E sempre continuar nessa sequência E um dia também a gente vai fazer um Para falar sobre os produtos específicos Que a gente da outra vez anunciou Acabou que passou o tempo Mas a gente vai mostrar muita coisa boa para vocês Vou me despedindo aqui do Papo Furado Denise e Fábio Esse casal que são amigos meus realmente Mais do que uma relação comercial Até breve Um beijo a todos vocês Na picanha do Zé Você desfruta de uma experiência única Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes E aquele chope super gelado Picanha do Zé Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre Em Macaé com dois restaurantes Em frente à Praia dos Cavaleiros Esperamos você Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Estilo Homem, as melhores marcas com preços irresistíveis, em até 12 vezes sem juros nos cartões. Atilato Estilo Homem, a sua loja de roupas e calçados masculinos. Você bem vestido, em Macaé e Rio das Ostras. Atilato Estilo Homem, a sua loja de roupas e calçados masculinos. Atilato Estilo Homem, a sua loja de roupas e calçados masculinos. Atilato Estilo Homem, a sua loja de roupas e calçados masculinos. Mas vejo assim um crescimento, a gente cresceu bastante, temos muito o que aprender ainda Mas eu vejo que o nível dos festivais a cada ano ele melhora Agora também tornou-se um referencial também e não é mais só um festival de gastronomia Tem várias coisas atreladas, várias atividades e também um referencial para a região toda E esse ano tem uma inovação também, acho que tem um restaurante de fora convidado O Núcleo de Rio das Ostras, representando os restaurantes associados lá do Núcleo Ele vem também para o festival, convidado, vizinho nosso A gente tem uma ligação muito grande com o Rio das Ostras Isso, a gente teve muito ligado Então a gente acha justo em trazer o Rio das Ostras também para o festival Esse envolvimento e daqui a pouco a coisa acontece lá, a gente vai ser convidado também Essa interação é muito boa, né? Até porque eles usaram muito o modal daqui também para realizarem lá, diversos eventos, enfim E a gente vê que a região vai crescendo como um todo, em torno sempre daqui Macaé é sempre a cabeça da região E um festival desse porte, que no primeiro foi um embrião, foi uma ideia, foi acontecendo A gente chega na oitava edição, hoje são quantos restaurantes participantes daqui? Então, nós começamos aí com oito restaurantes, depois doze, quatorze, hoje nós estamos com dezoito Então hoje nós temos dezoito restaurantes participantes E a responsabilidade só aumenta, né? Aumenta bastante, mas é gostoso Agora, o que você pode falar? Agora eu vou puxar a sardinha para o lado do Durval O que você pode falar do prato do Durval, em específico, nesse festival? Então, o Durval tem um prato, é lula flambada na cachaça Então, um prato bastante sugestivo aí, com molho de polvo, né? Então, vem com molho de polvo, alho poró, tá muito bacana o prato Certo, então convidar todo mundo, né? Vamos convidar todo mundo aí para provar os dezoito pratos aí do nosso festival E essa lula flambada na cachaça também, uma opção boa Correto, então Renato, muito obrigado Eu agora vou me despedindo, porque a Valesca vai mostrar um pouquinho de pratos Mas que você vai poder curtir, vai poder aproveitar bastante Com preço acessível e toda estrutura para você Estamos aqui na coletiva de imprensa, apresentando os pratos do oitavo festival Macaé de Cultura e Gastronomia, que começa quinta-feira, de 17 Vai até domingo, dia 20, aqui na Orla da Praia dos Cavaleiros E um dos pratos participantes deste evento, numa edição especial É o prato do restaurante Puro e Simples, lá do Sanã É um restaurante com uma comida vegana, né? Com uma tendência agora de mercado nacional Marcos, vocês desenvolveram um prato especificamente para esse evento E nós sabemos que a gastronomia vegana é uma tendência nacional Que está ganhando cada vez mais adeptos, né? É, positivo Nós desenvolvemos esse prato, que é um prato, é um pene com mix de cogumelos Então são diversos tipos de cogumelos, não puxados no azeite extraverde Como você falou, hoje é uma tendência muito grande As pessoas estão preocupadas em comer com qualidade, né? Mas com preocupação também com a saúde, né? Então a nossa contribuição é nesse sentido Pois é, e além do prato do restaurante Puro e Simples Durante o festival, que está sendo comercializado todos os pratos por 20 reais O Istina, que é o chefe do restaurante, né? O filho aqui do nosso grandioso entrevistado Ele vai estar na cozinha Show Todeschini Fazendo também um prato ao vivo para todos os presentes Durante o oitavo festival Macaé de Cultura e Gastronomia São vários parceiros, apoiadores e patrocinadores Afinal, todos estão juntos em prol do desenvolvimento econômico de Macaé Estamos aqui com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas Luiz Henrique Ferreti, que vai falar um pouquinho Sobre essa parceria com o Paulo Gastronomico Praia dos Cavaleiros Em todos os eventos que são realizados na Orla Em prol desse desenvolvimento econômico Ferreti, para você, em que consiste essas ações Do Paulo Gastronomico, dos 17 empresários Essa união com a rede hoteleira Com a rede Luz Restaurante Junto com os hotéis O que fomenta isso no comércio local? Primeiramente, boa tarde Eu tenho a certeza que isso significa uma união muito forte E para nós comerciantes de varejo Isso é muito importante Porque isso vem trazer o que? Um grande movimento na cidade E isso gera o que? Isso gera uma coisa fantástica Que é o comerciante tendo lucro Vendendo os hotéis Voltando a se movimentar E toda a cadeia do comércio ganha com isso Por isso a importância desse oitavo festival Para nós macaienses Para nós comerciantes é muito importante Pois é, e lembrando que todos os restaurantes Os 17 empresários do Paulo Todos os participantes compram os insumos Os ingredientes para a elaboração dos pratos No comércio de Macaé Então fomenta o turismo Ganha o taxista Ganha o artesanato que expõe durante o festival E ganha também os comerciantes locais Que vendem os insumos para os restaurantes Muito obrigada Ferretti pela sua entrevista Um prazer Eu estou aqui com a Rosângela Latanzi Presidente do Núcleo Gourmet de Ridas Ostras Que hoje está aqui na coletiva de imprensa Participando junto com o Paulo Gastonômico Praia dos Cavaleiros Na apresentação dos pratos que serão comercializados A partir de quinta-feira, dia 17 Na Orla da Praia dos Cavaleiros Pelo preço único de 20 reais Rosângela, o que representa para o desenvolvimento de Ridas Ostras Na área da economia gastronômica Essa participação num evento tão grandioso Como o Festival Macaé de Cultura e Gastronomia É um núcleo A gente está muito feliz com o convite Que recebemos aqui do Polo Gastronômico de Macaé Isso representa uma integração muito grande Junto ao Polo de Macaé Essa integração é importante É importante para a gente A gente vem como núcleo A gente divulgar o núcleo de Rio das Ostras aqui Em Macaé As pessoas conhecerem Os restaurantes participantes também Vamos ter três restaurantes participando desse evento Que é a nona cantina, a pizzaria O Bartró e o Macaxeira Tapiocaria Então nós vamos estar presente Vamos mostrar o melhor da nossa gastronomia E estamos muito felizes com esse convite O Polo Gastronômico aqui de Macaé Ele está bem assim à frente Com essa questão de eventos e tudo Nós ainda estamos começando Mas eu acho muito importante essa integração Essa parceria A gente está sempre junto Sempre trocando ideia E para o crescimento Até para o próximo crescimento dos restaurantes E do próprio núcleo Isso é importante para a gente Ok, muito obrigada O chefe Pedro Rodrigues Do restaurante Bartró de Rio das Ostras É uma das atrações da cozinha Show Todeschini Ele vai estar presente conosco Sábado dia 19 às 19 horas Fazendo um excelente bobo de camarão Para todos os presentes estarem degustando Na cozinha Show Todeschini No oitavo festival Macaé de Cultura e Gastronomia Que começa quinta-feira E vai até domingo dia 20 Pedro, com a expectativa da sua Da participação deste evento este ano aqui em Macaé? Primeiro é uma expectativa de junção de esforços E de amizade A gente está muito feliz De estar podendo participar aqui E representando a gastronomia do interior do estado Em Rio das Ostras A gente está trazendo os sabores e os saberes Do bobo E essa coisa dos ingredientes Então a gente faz uma brincadeira Está botando batata barua no lugar de aipim Tempera com gengibre Enfim É uma receita simples da cozinha brasileira Da origem da Bahia E que a gente busca um lado contemporâneo com ela Ok, sucesso E além do Pedro Teremos várias atrações na cozinha Show Toleskine Atrações nacionais E também regionais Não perca o oitavo festival Macaé de Cultura e Gastronomia Atrações nacionais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na Picanha do Zé você desfruta de uma experiência única, os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional, em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes e aquele chope super gelado. Picanha do Zé. Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você! Música Do casual ao social, Atilato Estilo Homem. As melhores marcas com preços irresistíveis. Em até 12 vezes sem juros nos cartões. Atilato Estilo Homem. A sua loja de roupas e calçados masculinos. Você bem vestido em Macaé e Rio das Ostras. Música 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 Bom, diretamente aqui do Papo Furado, hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa que realmente tem um carinho imenso. O Macaé e região tem um carinho imenso. Eu tenho até uma relação familiar ligada através dos meus tios, enfim. Ou seja, uma história longa, uma história de sucesso. Um jovem político, um entusiasta também pela nossa região. Uma pessoa que sempre fez muito, que sempre progrediu muito e ajudou a nossa região a progredir muito. De uma família ímpar e muito respeitada. Uma pessoa que sempre teve sonhos dentro da política, que prosperou. Depois, alcançou o número de votos que necessitava e além disso também, mas sabe como é que é? A política na época eu estive lá junto para aquela posse, mas não aconteceu. A política da época não permitiu. Mas hoje ele está aqui porque essa semana realmente ele assumiu como deputado. Está na Leste, está representando não só a nossa Macaé, mas como a nossa região toda. Eu estou falando do amigo Chico Machado. Chico, um prazer imenso tê-lo aqui no Macaé em Foco, na TV Litoral. Você que é um grande parceiro nosso, um grande amigo. E realmente eu fico muito feliz, fico até emocionado. As pessoas até me desculpem porque eu convivi muito com você naquele período, seja ali de vereador, seja da transição para deputado. Aquela posse que não aconteceu, mas que agora chegou a hora, chega no momento certo. Na verdade, Pedro, eu quero agradecer o teu carinho, o carinho da sua família. Agradecer toda a dedicação, esses anos todos de parceria, o tempo que eu fui vereador. Depois, como candidato a prefeito aqui do município de Macaé. Agora, efetivamente, desde o dia 8 de agosto, assumindo o mandato como deputado estadual. E dizer que é um prazer imenso voltar aqui para colocarmos em dia a nossa conversa em relação à nossa cidade e à nossa região. Bom, correto, Chico. Agora, você assume num momento, é como eu falo, Deus escreve certo por linhas tortas. Um momento que a nossa região mais precisa de um representante, e de um representante esclarecido e que conheça a região, e você foi chamado a assumir como deputado. Acho que não havia momento, na época que você quase entrou, mas não entrou, a gente lamentou muito. Mas hoje está justificado por que não entrou naquela época, e agora Deus coloca você nessa função para defender os nossos interesses e os nossos direitos. Com certeza, Pedro. E tem uma passagem que diz o seguinte, toda promessa passa pelo teste do tempo. E o tempo é esse, o tempo, o momento é esse. O Estado do Rio passa por um problema sério, mas que começa a ter uma luz no fim do túnel, com a recuperação, com a venda da folha de pagamento, em torno de 1 bilhão e 400 milhões para o Banco Bradesco. Consegue agora fazer o financiamento com o governo federal, conseguindo um empréstimo de 3 bilhões e meio, mais a suspensão do pagamento das dívidas passadas durante 3 anos. É um momento de recuperação, de reconstrução. Essa semana foi uma semana muito gratificante, que nós tivemos a oportunidade de conhecer os outros deputados, começarmos a nos interagirmos para poder trazer o que foi de melhor para Macaé, para a nossa região. A parceria nossa, já que nós temos aqui também o deputado Cristino Auro, que hoje é chefe da Casa Civil, hoje até saiu no jornal o debate, a nossa primeira reunião lá no Palácio das Laranjeiras, com o secretário de obras. Vamos nos movimentar, vamos trabalhar muito para que possamos construir um novo momento para Macaé, para a região e, enfim, para todo o estado do Rio de Janeiro. Bom, correto, Chico. Agora, a gente vê que muita coisa tem que mudar, mas muitas pessoas comentam assim, tem que reiniciar, tem que mexer na política, mas o momento não é desse, o momento é de acalmar as coisas, ver os interesses da nossa região. Hoje eu estava conversando até com um amigo nosso em comum, o Carvalhão, que é vereador lá em Rio das Ostras, que eu vou mandar um abraço, e ele falou, não, agora que a gente tem um deputado lá, uma pessoa que abre a porta na Alerje, nos recebe e conhece, porque é muito fácil às vezes você chegar em determinados deputados, mas que não conhecem, não sabem a realidade que a gente vive aqui. Muitos pensam que a gente vive aqui nas Arábias, é muito dinheiro, é muito recurso, e a gente acaba se perdendo. E é muito bom também ver a população abraçando o deputado aqui. Então, como é que você tem observado isso e vai atender o pedido, não só de Macaé, mas dessa região toda? Como é que você vai ouvir? Como é que você vai agir? O deputado Chico Machado vai estar de portas abertas a todos? Eu fui hoje em rádio, jornais, e eu deixei claro que o nosso mandato, que está sendo exercido lá no gabinete 210 na Alerje, é um mandato participativo. Estou mandando ofício para todos os prefeitos da região, para todos os presidentes de câmaras da região, abrindo as portas para todos os vereadores, porque nós queremos, na verdade, é receber as demandas desses municípios aqui da nossa região, para que possamos propor indicações, até projetos de leis que venham beneficiar a nossa região. Mas nós temos um ponto iniciado que precisa, agora, com a aprovação aqui do projeto de lei 19 na Câmara Municipal de Macaé ontem, que cria mais uma área industrial aqui em nossa cidade, para a implantação do porto. Esse porto é de fundamental importância para o desenvolvimento de Macaé, região, Estado do Rio e o Brasil. Chegou a hora de darmos um novo impulso na cadeia produtiva do petróleo. E o porto é de essencial importância nesse momento. Eu quero aqui também parabenizar o vereador Marcos Alvaz, que foi um vereador. Todos os outros vereadores tiveram a sua importância na época, até eu era vereador. Mas quem levantou essa bandeira, essa luta do porto, foi o Maxwell. Então, nós temos que fazer justiça. A população macaiense precisa saber disso. Então, eu quero aqui parabenizar o vereador Maxwell. Quero parabenizar também o atual prefeito, doutora Luiz, por ter, após as audiências públicas, ter chegado ao entendimento de como seria melhor o projeto, para que faça o melhor para o Macaé. Eu quero deixar aqui claro, Pedro, como deixei em todos os outros lugares que eu dei entrevista, que esse momento é um momento de união. É um momento da gente esquecer as nossas divergências políticas, porque a população exige dos homens públicos, nesse momento, equilíbrio, sabedoria, e acima de tudo isso, temos que ter amor ao nosso povo, um povo que está sofrendo muito, um povo que está passando muita necessidade. E nós temos que, nesse momento, esquecermos as nossas divergências políticas. E eu me coloco, o prefeito de Macaé, os prefeitos da região, me colocam à disposição, me colocam à disposição das questões, não só do Porto, como todas as outras, mas principalmente do Porto, nesse momento, para licenciamento, o que for necessário. O gabinete do deputado Chico Machado, gabinete 210, lá na LERJ, está aberto para que possamos dar continuidade a esse grande projeto que será o Porto do município de Macaé. Correto, Chico. Até porque a gente necessita essa geração de empregos. A gente tem visto muitos amigos também, meus, seus, enfim, que foram embora da nossa cidade por perder o emprego e não ter como se manter. A cidade realmente caiu, enfim, ficou muito difícil para as pessoas se manterem, ficarem aqui. Pessoas importantes, pessoas ilusas, que realmente tiveram que se retirar. Algumas empresas grandes tiraram seus investimentos e isso realmente não é bom. A gente tem que trazer isso de volta, trazer essa turma toda, fazer a nossa Macaé ser pujante como ela sempre foi. Agora, Chico, te fazer uma outra pergunta, agora mais para o lado pessoal, como é que vai ficar organizada a vida de Chico Machado? Porque Chico Machado é um cara que acorda cedo, que sai, que corre, que vai para um lado, vai para o outro. Agora tem que estar no Rio de Janeiro, tem que estar em Macaé, tem que estar visitando o Estado como um todo. Então, como é que vai ficar o Chico? Também o Chico Pai, que tem uma filha pequena, duas, né? E você vai ficar essa organização, tem essa intimidade para falar com você, que tem um convívio. Então, eu queria saber de você o que você pode passar para o nosso público, os seus fãs também, que são fãs da política que a gente tem. Pedro, eu quero dizer para você que, como eu falei, isso foi a mão de Deus que agiu para que nós chegássemos ao mandato de deputado estadual nesse momento. Realmente foi uma coisa, uma mudança repentina, mas graças a Deus eu tenho uma família muito unida, tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha esposa Linandra, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que está sempre presente em tudo na minha vida e na presença da criação das meninas também. Hoje, por exemplo, hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto, foi a apresentação de Ana Francisca, que tem dois anos, Dia dos Pais. E aqui eu quero deixar um abraço para todos os pais que, nesse momento de muita crise, precisam pedir muita ajuda para o Pai do Céu e eu tenho certeza que dias melhores virão. Mas, então, hoje, me desdobrei, já fui lá para o evento da Ana Francisca, que é a mais nova. A Paola é uma parceira minha, a minha filha mais velha de 13 anos. Na última campanha de prefeito era que trabalhar aqui comigo, ali no programa de rádio. Então, eu, graças a Deus, Pedro, eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus por ter a família que eu tenho, os irmãos que eu tenho, os pais que eu tenho, a esposa que eu tenho. Então, é óbvio que a gente está se desdobrando, mas nada que a gente não possa fazer. Deus não dá nada diferente do que a gente possa carregar. Correto, Chico. Quero agradecer muito. Já fica aqui o compromisso, o gabinete 210, vou estar lá visitando. Quem estiver em casa também tiver alguma sugestão, alguma demanda, alguma pergunta, eu vou repassar para o deputado Chico Machado. Só para deixar esclarecido aqui também para os nossos estésios de prestadores, que as sessões na LERJ, lá no Palácio Tiradentes, são todas as terças, quartas e quintas, a partir das três horas. E televisionadas. E televisionadas pela TV é alerge também. Outra coisa, o deputado, antes disso, ele tem reunião nas comissões, tem trabalhos nas secretarias para levar as demandas, então é um dia inteiro. O momento do plenário é a partir das 15 horas. Certo. Para qualquer macainse, qualquer pessoa aqui da região que queira ir lá participar algum dia das nossas reuniões, nós estamos lá de braços abertos e o nosso gabinete é o 210. Correto, Chico. Muito obrigado, fico muito feliz novamente, parabenizo de novo. Vou continuar participando dessa história para o Macaé em Foco, a TV Litoral se misturam também a sua história e a gente vai continuar acompanhando. Só que agora eu tenho que viajar, vou, volto, não tem problema não, a gente faz ao vivo do Rio, a gente manda por link, não tem problema, manda pelo celular, a gente dá o nosso jeito, baixar o material também da TV do Legislativo e a gente vai também transmitir aqui em Macaé, mostrar para vocês que realmente a gente tenha alguém atuante de verdade que gosta e quer fazer pela nossa região. Vou me despedindo, gosto aqui do Papo Furado, vou beber uma aguinha, tranquilo. Isso aí, vamos beber água, já estamos bebendo água, então tá bom, vou me despedindo aqui do Papo Furado com o deputado Chico Machado, direto para a TV Litoral. Na Picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única, os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional, em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes e aquele chope super gelado. Picanha do Zé, há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre, em Macaé com dois restaurantes em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você! Legenda Adriana Zanotto Do casual ao social, Atilato Estilo Homem, as melhores marcas com preços irresistíveis, em até 12 vezes sem juros nos cartões. Atilato Estilo Homem, a sua loja de roupas e calçados masculinos. Você bem vestido, em Macaé e Rio das Ostras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, o Macaia em Foco, hoje aqui com o presidente do CREA, Reinaldo Barros, uma entrevista que já estava marcada desde a feira offshore, mas a gente acabou que se desencontrou algumas atividades, a feira surpreendeu, então foi atividade para todo mundo. Reinaldo, eu queria que primeiro você explicasse para o nosso público como é ser presidente do CREA, o que é o CREA? Bom, o CREA é uma autarquia federal de direito público que fiscaliza o exercício ético da profissão de engenheiros e técnicos. E essa atividade permite ao Conselho, inclusive, trabalhar as questões de valorização do exercício profissional. Uma das questões que nós estamos enfrentando fortemente aqui em Macaia é a questão do desemprego. E, além do desemprego, nós temos um aviltamento do salário profissional de técnicos e de engenheiros. Então, hoje nós fizemos uma conversa com mais de 200 técnicos e engenheiros na região para exatamente estabelecer formas de tratar esse problema e fazer a fiscalização desse exercício profissional. Bom, correto, Reinaldo. Agora, eu te fazer uma outra pergunta também. Você segue uma agenda. Essa agenda está bem baseada também aqui em Macaia, pelo momento que vive também o país e que vive principalmente a região aqui, totalmente impactada, como você estava falando agora. Então, como é que é a sua agenda aqui? Como é que ela se divide? São palestras, são pessoas que comparecem? Como é que é feito esse seu trabalho também? Como você vai levando essa informação toda? Bom, primeiro nós fazemos uma agenda política com a prefeitura. Tivemos com o secretário de desenvolvimento de Macaia, descobrindo alternativas e linhas de investimento com o setor de petróleo e gás para poder facilitar a empregabilidade dos profissionais. Nos reunimos com vários profissionais e amanhã, por exemplo, nós estamos fazendo uma sessão de negócios onde várias empresas vão estar fazendo network para troca de serviços entre elas. Então, é a forma que nós temos de valorizar o exercício profissional e enfrentar o problema de crise com o desenvolvimento, com o investimento. E o CREA tem feito de forma bastante interessante esse trabalho, com muito sucesso e dando muito resultado. Correto. Agora, vou te fazer uma pergunta. O que você vê do nosso cenário? O que a gente pode fazer a mais para conseguir reverter, seja a iniciativa pública, iniciativa privada? O que a gente tem que fazer? Qual é o movimento nesse nosso jogo de xadrez? É um verdadeiro jogo de xadrez fechado que a gente está enfrentando. Então, o que a gente pode ter como alternativa? O que a gente pode buscar? Buscar recursos de fora, internos, valorizar o que temos aqui dentro também? O Brasil vai sair dessa crise. A engenharia brasileira gera 70% do PIB nacional. Nós precisamos de mais engenharia nesse país, mais investimento em infraestrutura. O capital internacional é muito interessante. Nós temos que trazer parcerias privadas e existe gente interessada em investir. Então, é fazer com que esse momento passe e vai passar e fazer com que esses negócios que hoje já estão sendo alinhavados efetivamente saiam do campo das ideias e venham para a parte prática. Não temos dúvida. Você, profissional, que está enfrentando nesse momento essas dificuldades, se qualifique, se prepare melhor. Aproveite esse momento para estudar porque nós vamos sair dessa crise. E o CREA criou um banco de empregos, que é o CREA Vagas. Lá as empresas se inscrevem, fornecem suas vagas e você, profissional, pode botar o seu currículo lá no site do CREA, que é o creia-rj.org.br. E pode se inscrever também nesses mais de 10 mil cursos de ensino à distância, que estão disponíveis gratuitamente no site do CREA. É o CREA ajudando a aliviar a crise para as empresas e profissionais. Bom, eu vou até parabenizar o CREA na sua figura como presidente, porque realmente, às vezes, a gente vê tantos órgãos, tanta sopa de letrinha. Eu sempre brinco que são órgãos e mais órgãos e as sopinhas de letrinhas que a gente vai vendo. E muitas vezes a gente não sabe nem para que serve e não se fazem presentes também. Você aqui não. Você está em Macaé desde a feira, a gente tem conversado, conversa com o Marcelo, enfim. E vai passando, você está vendo, realmente, você está vivendo o que Macaé está passando, e a região, enfim, todo o local. E isso é importante para você poder saber o que pode ser feito. Então, parabenizo o CREA, a sua iniciativa também. Eu sei que vem um momento também eleitoral, porque as sopinhas de letrinhas também têm suas eleições, têm seus momentos, mas o seu trabalho está sendo bem feito, porque eu já acompanho antes de estar presente aqui com você. É, no dia 13 de novembro nós vamos ter eleições para o sistema profissional. Qualquer profissional pode se candidatar, está disponível lá no site do CREA. E dia 13 de novembro, então, nós vamos ter essas eleições. É uma grande festa da engenharia, é um grande momento dos nossos engenheiros participarem. Eu sempre defendo o seguinte, o CREA tem que devolver à sociedade aquilo que a sociedade disponibiliza através dos seus profissionais engenheiros e técnicos. Então, cada centavo que o profissional coloca dentro do CREA tem que ser devolvido a esse profissional sobre a forma de bons serviços profissionais. E ajudando na empregabilidade com o banco de emprego, ajudando na capacitação com esses cursos de progredir, ajudando as empresas em sessões de negócio a realizar negócio, network, para poder se desenvolver no mercado local, é muito importante. É o CREA a serviço da sociedade. Com certeza. Muito obrigado, Reinaldo. Vou agradecer também a Fox Treinamentos aqui, que você deu o espaço aqui para a gente fazer entrevista, enfim, também teve a palestra. Na próxima eu vou cobrir um pouco da sua palestra também, porque é muito interessante mostrar para quem está em casa. Vou me despedindo direto para a TV Litoral. Na picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única, os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional, em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes. E aquele chope super gelado. Picanha do Zé. Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé, com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Atilato Estilo Homem. A sua loja de roupas e calçados masculinos. Você bem vestido em Macaé e Rio das Ostras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Macaoclin, seu carro mais querido. Vem gravar a Macaoclin. E o programa Tá Na Mídia está em ritmo de festa. Estamos aqui no Papo Furado em Macaé e hoje é aniversário da empresária Ana Paula Anjos. E você vai conferir tudo a partir de agora. E hoje é aniversário da Ana Paula Anjos aqui no Papo Furado. Quem quiser comemorar a sua festa de aniversário, o que fazer? O Papo Furado já é uma casa conhecida de Macaé, uma casa que graças a Deus tem trazido alegria para o povo macaense. Basta entrar em contato com a gente ou através das redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail do Papo Furado, papogourmet.com.br. A gente tem vários modelos de festa de aniversário com cobrança individual, com pacote fechado. É de acordo com o gosto do cliente. Então assim, uma casa está sempre aberta para receber qualquer tipo de comemoração, não só aniversário. Ao longo do mês todo de agosto a gente vai ter música de terça a sábado. Terça-feira a dose dupla de chope. Quarta-feira vai rolar sempre o rodízio de petisco com sertanejo. Quinta-feira a gente tem a dose dupla de caipirinha. E no meio disso tudo ainda as promoções variadas, de caldos, a carta de vinho que foi toda renovada. A gente está criando oportunidade para o pessoal consumir com prazer, com boa música, com boa comida, mas principalmente com bom preço. E o Tá Na Mídia tem o prazer de apresentar a nova parceira do programa, a Alessandra Guimarães da Loja Voga. Olá Alessandra, muito obrigada pela nossa parceria que já está tendo sucesso. Todo mundo adorou o meu novo look. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores. Então, a Tamara hoje está vestindo o look completo, voga. Ela está com uma blusa maravilhosa, que é uma manga flare, super em alta agora nesse inverno. E com uma saia midi, que assim, eu acho que é o sonho de qualquer mulher assim elegante como ela. A loja fica na Silva Jardim, no centro de Macaé. É uma loja de multimarcas feminina, onde eu vendo algumas marcas famosas. Morena Rosa, Maria Valentina, Lança Perfume e Lés a Lés. E o aniversário da nossa querida amiga Ana Paula, você veio prestigiá-la. O que você tem a dizer para ela? Bom, essa pessoa maravilhosa que eu conheci não tem muito tempo, mas o carisma dela realmente contagia, né? E assim, hoje nós estamos aqui para poder prestigiá-la e comemorar. São 30 anos, né? Não é isso? Eu acho que é mais um pouquinho, mas deixa para... Deixa essa parte para depois. Mas a gente está aí para poder prestigiá-la. É uma pessoa muito querida por nós, principalmente por mim. Alessandra, eu te agradeço. E a partir de agora, vocês vão conferir tudo sobre a Loja Voga nos próximos programas. Eu estou com o pastor da Ana Paula, o Mauro Cordeiro. A Ana Paula tem um carinho muito especial pelo senhor. Deixa uma mensagem para ela no dia de hoje. Com certeza, Tamara. É um dia memorável. Me sinto muito feliz. Falar de Ana Paula é falar de uma trajetória. Falar de desafios, confrontos, até mesmo adversidades. Mas a resposta final é conquista. Ela tem conquistado o espaço. Deus tem abençoado a sua vida profissional. E hoje, aprove a Deus selar este dia, essa data maravilhosa, com o dom da vida, de mais um ano de vida. Nós queremos, nessa noite, abençoá-la no nome de Jesus. Olá, Silvia. É um prazer falar com você. Deixa uma mensagem para a Ana Paula no dia de hoje. A Ana Paula é uma pessoa muito querida. Desejo muitas felicidades, tudo de bom, uma pessoa muito alegre. Felicidades, né? É o que a gente deseja para ela. Ana Paula, eu quero te desejar, assim, toda a felicidade do mundo. Que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Um beijo meu, um beijo do Fabrício, que está aqui com a gente hoje. E um beijo também da Dudinha, tá? Muita paz, saúde. Que Deus continue iluminando essa pessoa maravilhosa que você é. Aqui ao meu lado está o Tony Bernardino. Ele que é cabeleireiro das estrelas de Macaé e região e também embaixador da marca Revlon. Olá, tudo bem? É um prazer estar falando com você novamente. O que você deseja para a nossa amiga Ana Paula no dia de hoje? Você que também é parceiro do programa Tá Na Mídia e da Ana Paula. Para a Ana Paula, eu desejo todo o sucesso do mundo, felicidades, né? Para ela é o que ela merece. Ela é uma campeã, uma guerreira. E ela é tudo de bom. Conta para os nossos telespectadores sobre o meu novo visual. O que você fez? O que eu fiz? Uma morena iluminada, gente. Mais do que merecido, uma morena iluminada. Agora, morena iluminada. Você está maravilhosa. Com o look da Alessandra Guimarães, da Voga, está perfeita. Para quem quer fazer a mesma transformação ou se transformar, ter um look novo, uma morena iluminada ou o melhor loiro da cidade, o número é 99815 3626 ou 27621193, que é o telefone fixo do salão. Eu estou aqui com o Juliano Fonseca, um grande empresário da cidade de Macaé. Olá, Juliano. É um prazer falar com você novamente. Conta um pouquinho para a gente como que a Ana Paula, que vocês já trabalharam juntos, você conhece ela de longas datas. Fala para o nosso público um pouco dela. Conheci a Ana Paula fazendo parte, ela já fez parte do meu time na âmbar. Então, a Ana Paula, ela dava aula na âmbar de ginástica rítmica, olha isso. E sempre uma profissional muito dedicada, diferenciada. Ela saiu da âmbar com, assim, deixando um legado bacana que a gente construiu junto, inclusive. Foi uma guinada, né? Mudou completamente de profissão. Não mudou o profissionalismo. Tenho certeza que ela vai ser bem-sucedida no que faz como mulher, como pessoa, como profissional. E desejo tudo isso, de fato, assim, com verdadeiramente todo esse sucesso e harmonia para ela. E essa ousadia dela de mudar de profissão é que muita gente tem medo, fica na sua zona de conforto. E hoje ela está adquirindo um sucesso muito grande. Você como empresário, qual é a sua visão nesse ponto? Eu acredito muito no empreendedorismo. Ela não só vem aproveitando as oportunidades que esse momento também deixa, mas como ela está criando oportunidades. E ela faz as coisas acontecerem. A Ana Paula é uma empreendedora que cria as oportunidades. Então, só vai atrás dela ou busca. E desejo realmente que isso desdobre em resultados sempre favoráveis para ela. Juliano, deixa uma mensagem de aniversário para a Ana Paula. Eu desejo sempre saúde, paz e harmonia. Ela só é alcançada quando a gente tem harmonia, tem paz interior e saúde para conquistar tudo isso. Então, é o que eu desejo para ela. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar nos abençoando nessa data especial. Convidei o meu pastor Mauro para que viesse trazer essa bênção para todos nós. A Ana Paula foi muito feliz em convidar Jesus para essa reunião maravilhosa. A todas as famílias aqui reunidas, sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Eu estou com a aniversariante da noite. A Ana Paula Anjos, minha amiga e parceira no programa Tá Na Mídia. Ana Paula, parabéns. Que Deus te abençoe sempre. Que noite linda, né? Que obrigada, Tamara. É um prazer ter você aqui cobrindo esse evento com o programa Tá Na Mídia, que já é um sucesso. E eu só tenho a agradecer a você e a todos que estiveram presentes nessa noite. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Ana Paula. Você que é proprietária da Win Eventos, a empresa que está fazendo um maior sucesso. Você sempre costuma fazer festas maravilhosas para outras pessoas. Como que é agora sair dos bastidores e você ser o centro das atenções? É, Tamara. Na verdade, o motivo desse evento foi para reunir os parceiros, os amigos, os nossos colaboradores da empresa, dos nossos projetos. E eu não podia deixar de comemorar aqui, também no Papo Furado, que é o estabelecimento de um amigo e parceiro do André Fernandes. Você deu espaço, você deu uma boa música, né? Nos deu todo o conforto, a atenção e um bom atendimento para mim, para você e para todos os convidados presentes. Então, esse aniversário foi para vocês. Para que nós pudéssemos reunir todos e fazer uma grande festa, uma comemoração. E por falar em comemoração, essa é a quinta comemoração sua de aniversário, né, Ana Paula? Rio de Janeiro, Três Rios, Macaé. Você adora uma festa, né? É, gosto sim. Na verdade, como eu te falei, eu fiz o aniversário e dividi ele em etapas. Foi uma parte com um curso, né, que eu fiz no Rio, tive a oportunidade de comemorar, né, lá. A outra com a família e agora aqui com os meus amigos e parceiros de Macaé, que não poderia deixar de comemorar, né. Muito importante para mim estar aqui com vocês nessa noite. Realmente foi um aniversário belíssimo, só gente bonita, empresários, gente da sociedade. Você está de parabéns, Ana Paula. Muito obrigada pela entrevista. Fico feliz de você ter aceitado esse convite. Tenho certeza que todos que estavam aqui saíram, né, satisfeitos, são nossos parceiros. E eu também desejo para você, assim como foi dito aqui no aniversário, né, uma linda oração, agradecimento a Deus por estarmos aqui vivos com a nossa empresa guinada em momento de crise. Então, esse agradecimento a Deus e essa bênção derramada que hoje eu desejo em dobro para o seu programa e para a sua vida. Que assim seja, amiga. Muito obrigada. Tamara Lima está na mídia. Vamos ao quadro Minuto OAB com o doutor Leandro Neves. É isso aí, Tamara. Estamos aqui hoje no Minuto OAB, décima quinta subsessão, com a doutora Aline Narese. Ela que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal. Doutora Aline Narese, seja muito bem-vinda ao Minuto OAB. Fala um pouco para a gente do trabalho que vem sendo realizado pela sua comissão aqui na décima quinta subsessão. Nós estamos apoiando a Coordenadoria de Zoonoses e Proteção Animal, o Coordenador Rafael Amorim, quanto às castrações de cachorros e gatos, adoção, vacinação. Então, a OAB apoia essa iniciativa da Prefeitura de Macaé. E também nós estamos acompanhando a cobrança da taxa de entrada nas cachoeiras do SANA. Nós enviamos alguns ofícios aos órgãos aqui de Macaé, a Secretaria de Novo Ambiente, a Secretaria de Posturas, Associação de Moradores do SANA, para sabermos o impacto dessa cobrança no Distrito do SANA, para a OAB poder fazer o parecer ou a favor ou contra essa cobrança. Então, a gente está aguardando essas informações desses ofícios. Realmente, muitos trabalhos sendo realizados. Doutora Aline Narese, fala um pouco para a gente agora, desses próximos meses, quais são os projetos, quais são os planos da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal para 2017, para os próximos meses. Nós temos um projeto de urbanização por árvores na cidade. Eu ainda vou entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, para a gente escolher uma rua de Macaé e fazer a urbanização com árvores frutíferas ou não ornamentais, de uma rua para trazer turistas à Macaé, porque muitas cidades no país têm adotado essa característica para poder atrair a atenção dos turistas para a cidade. E é muito importante a gente urbanizar a cidade com árvores, porque muitas pessoas gostam das árvores, as sombras das árvores, mas não cuidam das árvores. Então, Macaé vai ser pioneira no Estado em relação a isso. Doutora Aline Narese, agradecemos a sua participação aqui no Minuto OAB 15ª Subsessão. É com você, Tamara. E você, quer uma cobertura como essa no seu evento? Entre em contato conosco. O Tanamídia vai ficando por aqui. Um grande beijo para você e até semana que vem.